Toda quarta-feira elas vêm jogar aqui, que era inédito isso aqui na Vazia Fria, que ninguém via menina jogar, nem andar de bicicleta as meninas vinha aqui no campo, porque não tinha condição. E hoje em dia a gente tá com essa maravilha aqui que a Love Futebol, junto com a comunidade, conseguiu e vamos zelar bastante por isso aí. Coisa boa, meu irmão. Pegando uma carona no depoimento de Ivan, essa grande cicloprida ambulante da Vazia Fria, lembrando aí que, reforçando aí o que Ivan já disse, eu não quero tocar nesse ponto, que tudo que ele disse é verdade, eu assino, um básico, um menino na linguagem nordestina, pernambucana, são larescense, para as diferentes. E a vinda da Love Futebol aqui, como um certo cantor da Vazia Fria aqui fala, veio trazer mudança aqui, e é verdade, veio mudar. Lembram quando esse campo aqui era pior, que era aquela Vajada, aquele torneio de Vajada, uma história muito precária a tempo de chuva. Tinha búfalo aqui dentro. E, para ser sincero, era uma desorganização total. Mas, graças à vinda da Love Futebol, com essa grande parceria com a Coca-Cola e a comunidade da Vazia Fria, pode ver que as coisas mudaram. O vestiário bem organizado, agora a turma pode entrar e tomar seu banho, agora os bois, já não pode entrar mais no gramado, que tem um portão aí, que você, quando quiser, para não deixar o boi entrar, você passa o ferrolho. E a novidade agora é um time de meninas, que não havia aqui em São Lourenço, um fato inédito, aqui no bairro da Vazia Fria. Agora tem um time de futebol de mulheres, e a movimentação é muito boa. Chegou recentemente também um grande profissional, ex-goleiro profissional do Santa Cruz, agarrou no bambu. Eu estava vendo um documentário dos anos 70 dele, mostrando no jornal, tudo muito bom. E, em 2013, uma novidade boa, que eu já falei com o Mano, para o Jesse Biver, pernambucano, é a fundação da Escolinha de Futebol, Migos da Vazia Fria. Estamos aí correndo atrás de colete, meão e também caneleira. E estamos aí, graças a Deus, muito avançado esse projeto, para 2013, entre o quarto mês do próximo ano ao quinto mês, estaremos aí inaugurando a Escolinha daqui, com pessoas daqui, assim, quando me refiro daqui, as pessoas daqui que vão fazer o treinamento. E vai ser uma coisa muito boa, quer dizer, essa reforma acordou os adormecidos, que era fã de futebol. Porque você pode chegar aqui e ver que agora isso daí não é uma ficção, isso é uma realidade. Por isso que um certo cantor famoso da Vazia Fria, que a Ló Futebol, veio trazer mudança aqui. Veio tirar o jovem da droga. Diversas pessoas ficavam por aí fumando maconha, fazendo coisa errada, mas agora, através do esporte, pode, assim, tentar recuperar essas vidas. Por isso que eu quero finalizar a minha participação, agradecendo a Ló Futebol mais uma vez, ao nosso amigo Mano, à comunidade da Vazia Fria, o Fravinho, que eu não posso esquecer, e ao Justin Bieber Pernambucano, que está aqui do lado de Mano. A primeira, por favor. Justin Bieber. Ainda não. Ainda não. Obrigado.